Hoje é comemorado o dia de Nossa Senhora de Fátima e várias programações fazem parte do evento que também vai ter uma procissão no início da noite. A Meixa Piyama conta pra gente os detalhes. E hoje 13 de maio é comemorado o dia de Nossa Senhora de Fátima e por conta disso terá uma grande programação aqui na Igreja da Santa que fica na Praça 14 na Zona Sul de Manaus. Começou essa programação com uma missa às 6 horas da manhã, ao meio dia também teve uma outra missa e agora às 6 e meia vai ter a procissão. Só que vale lembrar que essa procissão não vai sair aqui da Igreja da Praça 14, sim da Igreja de São Sebastião lá no centro de Manaus. Por quê? Porque ontem a procissão saiu daqui com a Santa, com a Nossa Senhora de Fátima, foi para a Igreja de São Sebastião e hoje ela vai retornar aqui para a casa dela. Depois disso, depois dessa procissão que os fiéis chegarem aqui na Igreja, aqui no Santuário da Praça 14 na Zona Sul, vai ter um famoso arraial com comidas típicas, bebidas e muitas coisas boas, viu? Então você que é devoto de Nossa Senhora de Fátima ainda dá tempo, mais tarde tem a procissão e tem o arraial. A missa durante também todo o dia terá a reza do terço. Então se você quiser também dar uma passada aqui no Santuário da Praça 14, ainda dá tempo. Você que quer rezar um terço, de hora em hora está tendo essa reza do terço e às 6 e meia também vai fechar com uma grande missa. Eu volto com você aí no estúdio. Teve gente que aproveitou este domingo para homenagear as mães que não estão mais presentes. A saudade levou milhares de filhos aos cemitérios de Manaus. As flores foram testemunhas de cenas profundas. No script da vida, as mães são protagonistas. Juca sabia disso. Sempre valorizou Dona Gisalda. No primeiro dia das mães sem ela, a saudade parecia sufocar o coração do filho único. É tão forte, né? É tão forte que a gente quer buscar um negócio assim, diferente, para explicar o que é o amor que nós temos por ela, mas não dá. Porque não tem, não tem, não tem explicação. Durante a prosa ao redor do jazigo, milhares de filhos do mundo inteiro buscam conforto. Socorro é uma dessas pessoas. Ela acende velas e cuida do túmulo da mãe, a Dona Raimunda. Então é uma homenagem para ela que eu faço todos os meses e é esse tempo todo que eu estou aqui. Até o dia que Deus me levar. A Dona Raimunda faleceu há mais de 40 anos. Mas isso não impediu que todos os anos a filha dela, a Dona Maria do Socorro, viesse ao cemitério visitá-la. Ela faz isso pelo menos quatro vezes por ano. O que representa o amor próximo, o amor afetuoso, o amor que nunca se apaga. Mas há filhos que por vezes não podem ir ao cemitério visitar a mãe, mas enviam alguém que os represente. É o caso do Ricardo. A rosa vermelha colocada sobre o túmulo era a preferida da avó dele, a Dona Hanna. Nome que significa flor em japonês. Ela representa como se fosse a segunda mãe para mim, né? Então assim, a gente tem um carinho, um amor muito grande por ela. A gente sente muita falta, né? E aqui a gente veio a pedido da minha mãe para acender vela e trazer flor para ela, que ela sempre gostava, né? Em toda Manaus, cerca de 60 mil pessoas visitaram jazigos no Dia das Mães. A data é uma das que mais movimenta os cemitérios da cidade, ao lado do Dia de Finados e do Dia dos Pais. Preparamos bem o cemitério para que todo mundo chegue aqui, enquanto tem um ambiente limpo, bem agradável, né? Que possa sair daqui, como você falou, com um sorriso no rosto, né? Por ter feito a sua parte de como vir aqui para homenagear. Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Fique agora com o programa Namira. Música 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 Legenda Adriana Zanotto